O procurador da cidade de Crixás, Tayroni Guimarães, também o prefeito, Carlos Seixo de Brito Júnior. Quem é a terceira pessoa? Quem é a terceira pessoa que fala aí? Pode falar comigo aqui que eu vou ouvir. O secretário de Finanças, Jovael Maciel. Gente, na verdade, eu queria tentar entender o que de fato aconteceu. Que golpe foi esse, gente? Silvia, até agora também nós não sabemos explicar, porque foi um crime cibernético. Um hacker com informações privilegiadas de gestões anteriores e da nossa própria gestão entrou no nosso sistema e em 45 minutos, se até me desculpe, não foram 4 milhões. Foram exatamente 6 milhões, 35 mil, 377 reais e 94 centavos. Então, na verdade, a prefeitura sofreu um ataque de um hacker. O hacker. Todas essas transferências, todo esse valor, foram para 14 contas diferentes, que a gente não tem como identificar ainda. Vamos pedir para o banco identificar, num prazo de 45 minutos. Eu vou pedir agora... Entre 10, 6 e 11, 10, 11, 15, 6 milhões foram retirados nas contas da prefeitura. É o que eu estava falando agora... E transferidas para 14 pessoas. O prefeito, eu estava falando isso agora há pouco aqui para o nosso público, que esses crimes agora atuais vão ser mais voltados para a internet, porque a internet não tem cara, né? Eles conseguem usar nomes de terceiros, documentos falsos, enfim, criar um monte de coisa para poder burlar o sistema. Prefeito, eu vou pedir licença para o senhor. Eu queria falar agora com o secretário de Finanças para entender como que a secretaria percebeu esse baque todo. Sim. As quatro horas da tarde, eu recebi uma ligação da nossa gerente regional, e ela disse o seguinte, que para me confirmar alguns piques que nós tínhamos feito. Eu já disse para o Liberdade Direto, não, nós não trabalhamos com piques. E aí eu já percebi que aquilo seria um golpe, né? Ela falou, nossa, você foi vítima de um golpe também, que está acontecendo no Estado, não sei, no Brasil inteiro aí. E eu já entrei na conta, já vi só o rombo, né? Não, e olha, telespectador e secretário, prefeito, também procurador, a gente está falando de 6 milhões de reais, gente, para uma cidade... Quantos mil habitantes tem Crixás, prefeito? Em torno de 18 a 20 mil habitantes. Pois é, ou seja, não é uma cidade, né, muito volumosa, populacionalmente falando, mas 6 milhões de reais mudam a vida de muitas pessoas. É um dinheiro que vai ser empregado em diversas áreas, seja ali na saúde municipal, na educação, pois não, prefeito? É uma arrecadação, esse valor corresponde à arrecadação de um mês. Meu Deus. De uma administração. Eu fico imaginando a situação e a cabeça de um prefeito nesse momento. Eu quero entender também a participação, a partir de agora, da Procuradoria do município para tentar, sei lá, ajudar de alguma forma. Sim, deixa eu ver. Estamos agora, hoje passamos o dia inteiro apurando a ver essa situação, o que ocorreu, porque nos estratos que a gente tem, que foram levantados pela Secretaria de Finanças, nesses estratos as informações são muito escassas. Então, só consta o nome e os valores que foram transferidos. Então, a gente não tem essas informações, inclusive até o próprio secretário tentou acessar essas contas hoje, e ontem também, depois dessa confirmação, e essas contas estão bloqueadas. A gente hoje não consegue acessar essas contas, passamos o dia inteiro tentando acessar, para principalmente a gente buscar mais informações sobre esses beneficiários. Hoje, a gente, então, só tem o nome e o valor. A gente não sabe o número da conta, o número da agência e nem, muito menos, o CPF desses destinatários. Conversando com alguns delegados, inclusive com o delegado daqui de Crixás, que está atuando prontamente, juntamente com a nossa Procuradoria, com a Prefeitura, para apurar essa situação, ele me falou que, provavelmente, essas contas podem ser, que leva a crer, que são contas de bancos digitais, que normalmente não precisam de muitos lados para poder abrir essas contas. Então, o que deve ter ocorrido agora, com certeza, esses valores que foram transferidos para essas contas, foram pulverizados para demais contas, que a gente não consegue mais detectar para onde foi. Então, hoje, a Procuradoria está levantando essa informação. Fizemos, agora há pouco, concluímos a formalização de um ofício para o Banco do Brasil, fazendo alguns questionamentos quanto a essas informações de contas e agências, de procedimentos de autorização de pagamento, autorização de alteração de dados cadastrais, alteração de senha e, principalmente, de limites de transferência. Porque a gente sabe muito bem que quem faz transferência por PIX, quando você faz um valor um pouco maior, você precisa de autorização do banco, e como também a própria regulamentação do PIX, para evitar fraudes, precisa de uma autorização de, no mínimo, 24 horas para poder fazer, concluir essa operação. Isso aqui foi realizado em 45 minutos. Então, a pessoa, assim, o que a gente nos causa estranheza, que, normalmente, pessoas comuns, empresas, e, principalmente, órgão público, precisa de um tempo, de uma formalidade para concluir essas operações. E o que não ocorreu nesse caso. Então, a gente está apurando, fizemos o ofício para o Banco, e estamos esperando essa resposta do setor de segurança do Banco do Brasil. Não, eu tenho certeza. Inclusive, eu acho que o Banco do Brasil tem que se responsabilizar, nesse momento, devolver os 6 milhões de reais que foram transferidos indevidamente aqui, né, dos cofres públicos da Prefeitura de Crixás. Prefeito, bola para cima, meu irmão. A vida não está fácil para ninguém. Tenho certeza que o banco vai ser obrigado, de alguma forma, a devolver essa quantia exorbitante aí ao município de Crixás. Muito carinho, um abraço para todos vocês. Deus abençoe, viu? Muito obrigado, Silvio. Obrigado, bom trabalho. Obrigado. Obrigado.